Você que gosta do cinema, acha super bacana, fala, poxa vida, um dia eu queria trabalhar com isso. Fica aqui comigo que eu vou contar pra você como que é o início da carreira de um cineasta aqui no Brasil. Antes da gente começar a falar sobre a carreira do cineasta, já aproveita e já clica no gostei aqui, já se inscreve que a gente vai falar sobre tudo do audiovisual, tudo do cinema, tudo que vocês acharem pertinentes e de curiosidades também que eu vou trazer, de como entrar no mercado de trabalho, como filmar, dicas de luzes, fotografia, iluminação, tem muita coisa bacana. Beleza? Então já se inscreve aqui embaixo. Vamos pro nosso primeiro tópico que é, vamos falar sobre a carreira de um cineasta no Brasil. É muito glamuroso quando a gente fala, eu trabalho com cinema, eu trabalho na área do cinema, todo mundo, nossa, que legal, que bacana, que bonito. Claro que assim como todas as áreas, nem tudo são flores, a gente tem os pontos positivos, os pontos negativos, mas hoje a gente tá aqui pra falar só de coisa boa e pra gente falar de como que é o início da carreira de um cineasta. Então você tá aí, você quer começar essa carreira, você quer entrar de cabeça, poxa, eu quero trabalhar com cinema, eu quero ser um diretor, eu quero trabalhar na área da fotografia, quero ser figurinista, quero trabalhar com maquiagem ou fazer qualquer outro setor. O bacana do audiovisual, porque a gente engloba vários setores. E como que é o início dessa carreira? Primeiramente, você precisa estudar bastante sobre todos os componentes do cinema, todas as áreas, como que funciona, você precisa estudar a história do cinema, a técnica e inclusive a arte do cinema, porque são muitas pessoas que são envolvidas em um projeto. Você vai pegar um projeto cinematográfico de 3 milhões, 3 milhões e meio, que é uma média pro mercado nacional, tem mais de 400 pessoas envolvidas, 300 pessoas contratadas diretamente, trabalhando durante 8 meses, 9, até mesmo 1 ano ou mais nesse projeto. Então você começa a fazer as contas e você vê que esses milhões acabam não sendo tanto pro número de pessoas que está trabalhando no projeto. Mas no final das contas é um trabalho glamuroso e um trabalho muito gostoso, que dá um resultado sensacional de você ver um trabalho em equipe e você ver o seu filme produzido, é uma outra sensação. É como pintar um quadro e todo mundo apreciá-lo. Quase a mesma coisa, eu imagino, nunca pintei quadros, mas nas partes do cinema eu posso falar. Então o cineasta, ele começa a estudar o cinema. Muitos optam por ir por faculdades, faculdades técnicas, cursos técnicos ou faculdades do cinema. Outros já vão por outros caminhos que são um pouco mais demorados, que é na cara e coragem, na sofrência, vamos fazendo, aprendendo e se virando. Esse aqui é o meu caso. Mas nada difere. A faculdade, ela é muito importante porque ela agiliza alguns processos. Então o que eu iria aprender em seis anos, por exemplo, na faculdade você aprende em três anos, quatro anos. Ela te dá um encurtamento. Já por um outro lado, eu consigo fazer o meu próprio caminho e aprender da minha forma. Os dois chegam ao mesmo resultado. Um leva um tempo maior e o outro leva um tempo menor. Tem gente que fala que a faculdade do cinema, ela não serve muito. Na verdade, na faculdade de cinema, você vai estudar muito história, você vai estudar muita teoria, muita coisa, mas também tem a parte prática. Então fica a critério de cada um em estudar qual que é o seu melhor caminho. Então pra isso, a primeira coisa que você vai fazer é estudar a história, estudar o caminho, entender sobre cinema e sobre todas as vertentes. O segundo passo é fazer um portfólio. Então você precisa de um portfólio pra entrar no mercado cinematográfico? Às vezes sim, às vezes não, depende do seu caminho. Se você quer ser diretor de cinema ou diretor de fotografia ou trabalhar em outras áreas, você precisa ter alguma coisa pra apresentar. E com isso você precisa fazer alguma coisa. Se você não consegue fazer, você pode se oferecer como voluntário em determinados trabalhos e ir garantindo essa experiência, entendendo como funciona o mercado. O portfólio do cineasta, ele começa geralmente nos curtas-metragens. Um curta-metragem o que que é? Um filme pequeno de 1 minuto até 29 minutos. Depois disso já entra pro médio-metragem e depois a gente tem o longa-metragem. Um curta-metragem é uma forma de você contar uma história curta, rápida, pegar aquela melhor parte da história, sabe? O ápice da história e trabalhar nele de uma forma bem elaborada. Com isso você tem um investimento bem menor, porque você é um produto de menor tempo, com menos pessoas e que você consegue fazer com uma equipe de amigos, de conhecidos e montar aquilo pra realizar. Então o curta-metragem ele acaba sendo uma vitrine de mostrar que você sabe fazer. Comecei assim, com vários curtas, tive mais de 40 curtas, prêmios. E aí você vai conquistando prêmios, prêmios nacionais, prêmios internacionais. Vai chamando a atenção do mercado, as outras pessoas vão fazendo um network com você e você começa a interagir com elas, trocando essas experiências e até mesmo fechando novos trabalhos. Então hoje aqui na região, pelo menos no sul de Minas e indo até São Paulo, nós já produzimos vários projetos pra outros diretores também. Tem diretores que me contratam como diretor de fotografia, como tem produtores que me contratam pra ser diretor de uma determinada obra. Isso é muito bacana, esse networking, essas possibilidades que vocês estão fazendo. Então o começo de um cineasta, ele entra nessa parte. Claro que a gente tá falando disso aqui no Brasil. No mercado hollywoodiano, no mercado norte-americano, é outro formato, é outra história. Ok? Muitos que querem começar na área do cinema não sabem o que fazer, ou de repente não tem essa comunicação e esse desprendimento social de já montar uma equipe e pegar uma câmera na mão e já vamos fazer um filme e tal, e todo aquele processo que vocês imaginam como seja. Quem já conhece já sabe como é a história. Mas você pode procurar por oportunidade de estágio e até mesmo voluntários em determinadas empresas, em determinados projetos. Você pode procurar filmes que estão sendo realizados e mande um e-mail. Vá na Cara e Coragem. Você vai receber não? Claro que vai. Mas uma hora vai bater um sim e aí que você vai agarrar essa oportunidade como nunca e vai aproveitar lá o máximo pra você aprender. Então, além dos cursos que você vai fazer, que eles vão te direcionar a isso, o cineasta também consegue pegar essas oportunidades de estágio ou de trabalhos voluntários pra ir conseguindo alguma coisinha. Os trabalhos de estágio são bem bacanas porque são trabalhos remunerados e você acaba entrando como um assistente mesmo. De repente precisa carregar determinados equipamentos, montar outros equipamentos e com isso você vai ajudando e já vai aprendendo e já entendendo todo o processo. Outro ponto de um cineasta que está começando a sua carreira é participar de festivais de cinema. Festivais, eventos, palestras, workshops. É muito importante pra fazer aquele networking que eu tinha comentado com vocês. Então, você participando desses festivais e enviando seus filmes, existem muitos festivais que são gratuitos. E com isso você pode ganhar prêmios. Nós temos o Fast Cine, que é um festival daqui da nossa cidade, o de Poços de Caldas, e ele premiou nessa última edição com 3 mil reais o melhor filme. Com isso, já ajuda pelo menos a pagar parte do investimento que foi feito ou até mesmo o investimento total. Um curta-metragem, ele é interessante porque, como eu falei, você consegue entrar nesse mercado amplo e tem muita oportunidade pra você ir ganhando esses prêmios e mostrando o que você sabe fazer. Sempre buscar aperfeiçoar o seu trabalho. E como fazer isso? Assistindo filmes. Olha que delícia, que trabalho mais chato. Nossa, eu tenho que ficar assistindo filme. Eu estava conversando há uns tempos atrás com o pessoal da minha equipe e eu sempre peço pra eles assistirem filmes, séries, documentários, sempre coisas diferentes e de outras etnias, de outros lugares, pra vocês entenderem um pouco como funciona cada parte. De repente você gosta de David Lynch, com um pouco de Tarantino, com um pouquinho de Spike Lee e aí você começa a se identificar com esses diretores, com esses produtores, com qualquer outro tipo de projeto. Então é muito bacana você consumir produtos diferentes, produtos nacionais, produtos internacionais, dos mais variados. Esteja sempre atualizado. Isso aí é muito importante e o cineasta, ele sempre faz isso, ele está sempre assistindo. Você deve estar se perguntando, Poxa, Benete, mas eu preciso ficar assistindo filmes cult e não sei o que e tal? Não, você pode assistir os filmes que você gosta. Eu adoro filme hollywoodiano de tiros, filmes de zumbi, filme de ação, que tem pouco roteiro, muito tiro e... Porque é um filme de entretenimento e de diversão. Eu gosto, eu posso consumir esse tipo de material. Claro que eu vou consumir outros também pra me abrir a cabeça e o leque, né, de oportunidades e de possibilidades que eu posso trazer nos meus filmes e nos meus projetos. Então, com isso, um bom cineasta, ele vai buscar e aperfeiçoar assistindo vários tipos de filmes e trazendo muita informação pra si. Um último ponto, toma muito cuidado com as parcerias. Eu já falei isso já em alguns vídeos aqui pra trás, mas a parceria, vocês têm que tomar cuidado com o seguinte ponto. Você vai chamar os amigos pra gravar um filme? Cuidado com o tempo de filme que vai durar. O tempo, eu digo, de produção. Vão ser meses ou vocês conseguem resolver tudo em um mês, por ser um curta-metragem. Porque determinadas parcerias podem se quebrar no meio por perder ali a ideologia do filme ou por alguém se estressar ou por ter algum problema de ego. Então, os cineastas que estão começando, eles têm esse pequeno problema de poxa, eu tento chamar os meus amigos, eles começam e depois eles param na metade. Muito cuidado com essas parcerias. Isso é uma coisa comum de acontecer. E eu posso deixar essas dicas bem mais enfatizadas se vocês comentarem aqui embaixo que vocês querem saber sobre todo esse processo de produção. Comenta aqui, já aproveita, já clica no gostei e se inscreve aqui no vídeo e fala Benete, olha, gostaria de saber um pouco mais sobre isso e tal. Convidem seus amigos, mandem pra outras pessoas que eu ensino vocês aqui com todo amor e carinho. Beleza, gente? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.